é difícil você fez curso alguma parada ou não então como você começou a querer cozinhar com a avó não mais ou menos é tipo quando eu era mais nova história da infância era mais nova é só se reparar eu tinha meu irmão minha mãe voltou a trampar e aí eu tinha que esquentar a marmita né que tipo ela deixava a marmita e não tinha micro-ondas aí era no banho-maria pegar a panela botava lá e às vezes eu olhava para aquilo e falava meu negócio tá seco aí tipo tinha queijo e tinha ovo você ia lá quebrava mexidão perfeito aí depois teve a história da parte da tia aquela coisa da família de fazer comida junto fazer massa ficar todo mundo junto aí eu sempre sempre gostei só eu tô olhando para ele que eu acho que tá quentinho vocês quiserem tirar a tampinha para ele não ficar tão molhado não tem filha tá doido você acha que você vai falar mal não pode ter certeza que a gente vai falar não não é mas então aí eu vou pegar a faquinha quando eu posso falar o que você pode falar o Paulo tá escutando aí aqui é assim aqui é um degrau não tem nada não então beleza bom aí passou um tempo eu decidi tipo sempre gostei de cozinhar para reunir família reunir amigos tipo encontro tipo chega todo mundo fica ali todo mundo tomando uma cerveja um vinho vamos cozinhar só que eu achei que era uma forma também de reunir pessoas que eu queria como a minha família só que daí eu sempre gostei de fazer coisas que eu não sei tipo o arroz e feijão é uma coisa que você aprende lá mãe obrigada para me ensinar mas eu sempre queria tipo umas coisas que eu não nunca tinha visto na vida ou nem comida aí eu fiz um curso de uns seis meses que era tipo entrada prato principal e sobremesa e se aprendi umas cozinhas e sempre cozinhando e aí foi uma coisa que eu encontrei em terapia e teve tipo uma momento ali na minha vida que eu sofri de crise do pânico e ansiedade e aí tipo cozinhar uma forma que eu encontrava de tipo meu ficar em paz de me concentrar tipo real na cebola o corte da cebola aqui que eu tô eu tô chorando e tá tipo tô cortando o negócio ali tá me mantendo focada tipo no aqui e no agora lágrima só por cebola lágrima só por cebola e aí foi uma forma que eu vi tipo que meu a cozinha me encontrei como algo que que me conectava comigo e aí desde então sempre cozinhei e essa é só esse curso só esse curso sempre gostei de fazer uns workshops às vezes eu via comida de boteco a vou entender como que faz massa fresca que era tipo uns workshops vídeo ou ou pegar uma receita alguém falava meu vamos fazer tal parada e estudava entendi o que eu adoro mercado amo mercado ficar vendo lá os legumes os rótulos tempero fica vendo tudo e aí foi uma coisa que eu falei meu eu vou seguir com isso aqui vou fazer outro curso e só que tem trabalho tem a vida e aí o tempo atrapalha um pouco não mas atrapalha agora não né a não agora a gente administra tudo né agora tipo a cozinha tá beleza tá andando de boa tá